Sejam todos bem-vindos à aula da inquietação do segundo semestre letivo de 2012 da Universidade de Brasília. Todos os semestres, figuras da atualidade são convidadas a despertar a rebeldia transformadora na comunidade acadêmica. A aula da inquietação é o espaço criado para a troca de saberes entre esses personagens provocativos, grandes mestres ou notáveis pensadores e jovens acadêmicos. Olha aí que beleza. Nesta edição, o professor Boaventura de Souza Santos, internacionalmente reconhecido como intelectual importante da área de ciências sociais e tem especial popularidade no Brasil, onde participou de três edições do Fórum Social Mundial em Porto Alegre. Será o responsável hoje em despertar o inconformismo intelectual de todos vocês. E preparem-se, vem bomba aí. O reitor está ali dando uma entrevista. Mas a gente já tem aqui no palco o professor Boaventura Souza Santos. Aplausos para ele, pessoal. Olha ele aqui. Todo nosso hoje. Todo nosso. Vamos convidar. Isso. Muito bem. Professor José Geraldo, reitor da UNB. Vamos começar com a festa aí. Olha os manifestantes chegando. De boa. Vamos ouvir aí. Olha a palminha. Todo mundo junto. Ajuda aí, gente. Aplausos. Aplausos. Quem aprendeu o refrão pode repetir aí, hein? Aplausos. 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 É isso aí, vocês não vão dar a volta, não? Vão dar a volta aí pro pessoal de lá, do outro lado Cadê os tambores? É isso aí, vamos fazer barulho É isso aí, vamos fazer barulho É isso aí, o manifesto do pessoal, muito bem-vindo aqui na aula da inquietação, muito obrigada Mas agora a gente vai começar a nossa aula Podem ficar aí, a casa é nossa Agora vamos ouvir então o líder do pessoal aí, Caioá Ele tem uma mensagem pra todos nós Acha Axinica É isso aí, aplausos e viva a natureza Gratidão O que o pessoal tá aí? O que o pessoal tá aí? O que o pessoal tá aí? Bom dia pra todos Eu fico grato de estar aqui presente Trazendo Ficando triste por trazer essa mensagem na realidade Porque não deveria estar aqui trazendo e falando dessa forma Com a questão da cosmologia da floresta sendo atacada pelo progresso Pela economia verde Uma questão que realmente temos que tomar muito cuidado Porque essas questões estão matando o nosso povo A nossa nação indígena do Brasil está morrendo pelo progresso A qual contaminam nossos rios, matam nossos peixes Tiram nossa forma de viver natural E querem nos dar os peixes congelados Que eles plantam dentro das fazendas Onde também privam as nascentes da água A qual nós estamos entrando num país Que tem decadência espiritual e política A qual essa sociedade precisa entender mais a política Mas de uma forma espiritual Porque sem a espiritualidade A vida não vai caminhar Vocês vão ficar doentes Doentes de arrogância De hipocrisia Egocentrismo E todos os sentimentos maléficos Que fazem mal ao corpo humano Porque eles criam nódulos nervosos dentro das pessoas A qual isso se cria câncer Se criam as doenças que hoje em dia a medicina holopática Que sempre roubou a nossa matéria-prima natural Patenteou as nossas plantas As nossas águas minerais Que são levadas como fontes medicinais Que a qual se dizem que são propriedades Não existe propriedade na natureza Existe natureza para todos E de uma forma consciente Evoluída E nós indígenas Sabemos lidar com a natureza Ninguém mais sabe, gente Vocês podem morar 3, 5, 10 anos lá Mas se você não tiver nascido lá Você não vai entender o ciclo de uma natureza Ao contrário do que muitos imaginam A mensagem que eu trago para vocês É que prestem atenção na cosmologia da floresta Prestem atenção Quando vocês forem eleger alguém Alguém que vá administrar Questões administrativas De grande poder para repercussão Para com a vida de vocês Com a vida das crianças Dos jovens A educação A saúde Que é tratada também como privado Como é que pode se privar a saúde? A saúde é de todos É o bem-estar de todos A qual também Precisamos Realmente estar cada vez mais consciente Da realidade do nosso país Vocês têm que estar mais aprofundados Que os Guarani Kaiowá Nesse exato momento Eles estão passando extrema necessidade É extrema, não é necessidade É uma extrema calamidade É um extremo descaso Das autoridades competentes Antropólogos Que se formaram Dentro das aldeias Não escrevam só livros Não escrevam só livros Ajudem Atuem Apliquem O diploma Ou o papel É só um papel Caiu uma chuva Ela se desfaz Mas o que nunca vai se desfazer É o diploma consciente Que vocês vão adquirir Dentro do espírito de vocês Dentro da mente Porque ela é que comanda O completo do nosso ser Então na consciência da mente De vocês Pratiquem a cosmologia da floresta A ancestralidade A vida Mexam na terra Andem descalços Sintam a chuva Não sintam nojo Quando pisarem numa lama Sabe Esses valores Não existem Os valores reais São a gente ser natural Consciente Desse verde aí Dessa natureza Sabe Para que cortar árvores Para plantar um jardim Se já existe um jardim natural Então minha mensagem também é Que vocês apoiem Tenham o comitê solidário Aos Guarani Kaiowá No memorial da C. Ribeiro A qual eu convido todos vocês A participarem Conscientemente Que esta voz Seja multiplicada Através da voz de vocês Através dos dedos Das teclas Ou das escritas Mas digam a verdade Pedro Alves Cabral Não descobriu o Brasil Nós já estávamos aqui Muito antes dos colonizadores Bandeirantes Então isso é uma realidade Que nós temos que viver Temos que ter uma consciência E outra coisa Amanhã Às 10 horas da manhã Vocês querem ser indígenas Por um momento Vocês querem realmente Viver a ancestralidade Sejam guerreiros Da Pachamama Amanhã 10 horas da manhã Museu Nacional da República A qual vai ser muito importante Para vocês estarem lá Porque está sendo discutido Estar numa biblioteca Mas também está na natureza Em ver um pássaro Em ver uma árvore Uma folha caindo O vento Como ele se dissipa Como ele muda de direção Assim também agora Eu quero que o coração de vocês Que a mente de vocês Como o vento Mude de direção Mude um sentido A espiritualidade E a política Nós temos que viver A espiritualidade E a política Porque nós fazemos política Todos os dias Desde que acordamos De manhã E passem essas informações Para as crianças pequenas Dêem conceitos de valores Aqueles que não Que a mídia bota Para eles assistirem Porque a mídia É um desvirtuador Do pensamento Uma pessoa é criada Dentro de casa Com educação Quando ele entra Numa educação pública Que foi banalizada Foi jogada ao lixo Ele não existe Ele volta mais revoltado ainda E junto Temos que desvirtuar O pensamento dos juízes Que liberaram as liminares Para a construção do Belo Monte Tem que desconstruir O código florestal Que não funciona Só serve para a economia verde Para destruir mais florestas Privatizar mais água Sabe Tem que acabar Com a privatização Dos fazendeiros Demarcações Das terras Quilombolas Indígenas E expansão Territorial Das aldeias Que é a necessidade Da preservação Da natureza Nós vamos florestar Essas áreas verdes Que vocês Permitiram Que isso acontecesse Porque se vocês Não permitem Estejam amanhã Às 10 horas da manhã No Museu da República E vamos fazer história Nós somos cidadãos Jovens Somos evolucionários Vamos evolucionar Este país Este país precisa De nós jovens Porque os mais velhos Já aprenderam errado E eles não querem mudar O seu pensamento Mas todos que estão aqui Acredito que tenham Uma consciência De mudar este país Pela forma social Que ela vive Então pensem bem Não faltem Dia de amanhã E vamos bombar No Face Vamos chamar Cachorro Gato Barata Sabe Militantes Cibernéticos Vamos sair Da cadeira Vamos caminhar Um pouco Esticar as pernas Respirar um pouco Da felicidade E harmonia De todos juntos Então o meu dito é Amanhã Dez horas da manhã Museu da República Nacional Leve todo mundo Todo Até o porteiro se der Ai 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 Está dado um recado Ah Que horas Nove horas Nove da manhã Amanhã Nove horas da manhã Também no seu binho Está reunião Para o pessoal Se reunir Para passear E outra coisa Eu quero agradecer A presença de todos Quero agradecer A natureza O sol Que está aí Maravilhoso Dando esse calor Harmonioso E quero agradecer Aqui ao reitor Pela oportunidade Desse momento Pela oportunidade Desse FLAC Que fala também Um pouco Sobre a realidade Mais cultural Mas eu venho aqui A trazer as notícias Vamos ser conscientes E vamos ser evolucionários Desse país E participar De todos os movimentos sociais A níveis nacionais Que digam Socialidade Para todo mundo Economia Para todos Ai ai É isso aí pessoal O recado está dado Consciência Bom Esse evento está sendo transmitido No canal 6 da NET Pela UNB TV E também na internet É só entrar na página Da UNB E pegar o link Ao vivo Vamos iniciar os trabalhos Com a palavra O reitor Professor José Geraldo Bom dia a todas E a todos Sejam todos e todas Muito bem vindos E bem vindas Esta aula da inquietação Coroa A semana de acolhimento Que foi este semestre Permeada pela semana universitária E pelo FLAAC Quero agradecer A grande mobilização Na sexta-feira Que esses jardins Tinham 30 mil pessoas Acompanhando os eventos Tanto das discussões Da semana universitária Quanto das atividades Do festival latino-americano E africano De arte e cultura Que celebram O nosso cinquentenário E a aula da inquietação É o momento final Deste período de acolhimento E aqui já tivemos A presença Nos semestres anteriores De Leonardo Boff Gog Marcelo Gleiser Miguel Nicoleles José Miguel Wisnik Eric Nepomuceno Clarice Nischier Amir Klink Casarré Nicolas Bair E hoje temos aqui Boaventura de Sousa Santos Que ontem recebeu O doutoramento honoris causa Da nossa universidade Sendo saudado na cerimônia Pela professora Marilena Chaui E com isso representando Todo o significado De uma universidade Que na sua biografia No seu percurso Traduz a lealdade Que seus fundadores Aqui presentes Nos murais Darcy Anísio Agostinho Seu Teodoro Representam A universidade Que é excelente Porque é comprometida Com o conhecimento De ponta Mas que tem um conhecimento Comprometido com o desenvolvimento social E leal ao povo Ao povo Que aqui Na expressão de Acha A Chinica Traduziu A representação Ancestral Da nossa História Das nossas raízes E da nossa solidariedade A nossa universidade necessária Que quer também ser Uma universidade emancipatória Então para essa aula De inquietação Nós convidamos O nosso doutor Honoris Causa Esse cidadão do mundo Um dos coordenadores Do Fórum Social Mundial E que tem uma presença De intelectual Transformador No mundo todo Especialmente Na África E na América Latina E hoje aqui Conosco Ele vai Dialogar com vocês Sobre a perspectiva Da sua visão Do papel da juventude E do lugar Que a universidade Ocupa No processo De reflexão Sobre o mundo E de compromisso Com a sua transformação Então muito obrigado Pela presença De todas e todas Os professores As professoras Os agentes De cidadania e justiça Do programa A justiça comunitária Que estão aqui presentes Há também Uma luta Da justiça Pela cidadania Que tem compromisso Com os movimentos sociais E essa luta Que vai permitir Abrir A mentalidade Do judiciário Para a leitura Dos novos direitos Das novas sociabilidades Sejam muito bem-vindos E bem-vindas Quero cumprimentar Também Os nossos alunos De todos os camp O Darcy Gama Ceilândia E Planaltina Que aqui estão E passar a palavra Para o nosso convidado Para o seu diálogo Com a nossa comunidade Professor Boaventura Bom dia a todos Eu não poderia imaginar É que nunca aceitem As soluções Que vos são impostas E ditas Como únicas Como as únicas Válidas Como as únicas Sensatas Inclusivamente estas Que vos estou a propor Nunca aceitem Nunca aceitem Pensem sempre Que há alternativas Pensem sempre Que há outra maneira De ver A realidade E que essas Outras maneiras Devem ser exploradas São da vossa responsabilidade E é por isso Que a rebeldia Tem esse caráter Que não é Aquela revolução Do século XX Porque nós Na rebeldia Queremos ter razões Próprias Para nos revoltar Não há nenhum Comitê central Que nos diga Porquê é que a gente Tem que lutar Nós temos que saber Quais são as nossas razões E porquê lutamos E a terceira ideia Que é fundamental E que eu vejo Felizmente muito em vós É esta É uma grande frase De um grande brasileiro Dos anos 20 Um grande poeta Modernista Oswaldo de Andrade A prova dos nove É a alegria Eu acho que muitas Das lutas Ao longo do tempo Passaram a ser lutas Maçudas Chatas Aborrecidas A alegria É fundamental Para transformar o mundo Se nós não tivermos Alegria Não podemos transformar o mundo É esta a mensagem Que vos trago Dos indignados Da Grécia De Portugal E da Espanha Com quem trabalho Intensamente E que estamos aqui Todos hoje E eu sinto-me muito Aqui como estivesse Ao pé deles E já vamos ver Como é que podemos Melhorar E ampliar Essa Grande solidariedade Que precisamos hoje Em todas as partes do mundo Porque naquele continente Velho Que não tem nada A ensinar ao mundo Também não pode Aprender do mundo Porque o colonialismo Impediu a Europa De aprender no mundo Sempre que a gente Fala na Europa Mas vejam Os brasileiros Estão a fazer aquilo Os argentinos Desobedeceram ao fundo Monetário internacional Eles dizem assim Ah mas isso é lá Na Argentina Isso é lá Na América Isso não vale para nós Para nós é diferente O colonialismo Impediu a Europa De aprender Com a experiência do mundo E é essa a mensagem Que eu penso Que é muito importante A ter dos vós Como um novo tipo de rebelde Um rebelde competente Então vamos ver Como é que nós podemos Criar esta rebeldia competente Que tem que misturar Uma coisa Que é difícil de misturar Razões convincentes Na vossa cabeça Porque sois Gente muito elaborada Muito sofisticada Não querem Que lhes digam O que é bem São eles que sabem Qual é a luta E querem saber E por outro lado Tem que ter Paixões Porque sem paixões Nós não mudamos o mundo E portanto Como é que nós podemos fazer Esta mistura Entre razões convincentes E paixões mobilizadoras Ora bem Eu digo que Fundamentalmente Nós temos Sete ameaças no mundo E que estas sete ameaças Vão exigir De todos nós Uma nova competência De rebeldia E essas ameaças São Realmente fundamentais E há uma coisa fundamental Que vos quero começar Por dizer É que o conhecimento Que todos nós Aprendemos na universidade Tem que ser Profundamente revisto O conhecimento Que nos trouxe A esta crise Não pode ser O conhecimento Que nos tira Desta crise Tem que ser Outro conhecimento Tem que ser Um conhecimento Que valorize Exatamente O nosso companheiro Aqui Indígena Com outra forma De cosmologia Eu vejo E vivo Este tema No Equador Na Bolívia A Pachamama Que ele referiu Na constituição Do Equador Os direitos da natureza Estão na constituição E é possível Que a natureza Tenha direitos Porque ela é a terra mãe Como ele disse É exatamente Esta outra concepção Entre o conhecimento Ocidental Que tens na universidade E o conhecimento dele Temos que fazer uma ponta A essa ponta Eu chamo Ecologia Dos saberes Portanto o rebelde Competente Ou uma rebelde Tem que saber Manipular Manejar Trabalhar Com diferentes formas De conhecimento Nenhum conhecimento Vos dá as soluções São vários Todos eles Que são importantes Como eu costumo dizer Se quisermos ir à lua Precisamos de conhecimento científico Se quisermos Conservar A biodiversidade Da Amazónia Precisamos do pensamento E do conhecimento indígena Portanto precisamos De todos eles E obviamente Eu prefiro Preservar A biodiversidade da Amazónia De ir para a lua A lua Deixá-la estar lá Sossegada A primeira ameaça Eu vou ser muito breve Porque quero depois Ter o diálogo convosco A primeira ameaça É a ideia De que o Estado Tem que estar Ao servido dos negócios E não ao servido dos cidadãos Cada vez mais E vejam De todos os lugares Na Europa Cada vez mais O Estado Não se está a desorganizar O Estado está a reorganizar-se Para servir os interesses Dos grandes negócios E não os interesses Dos cidadãos Eu sei que há Medidas compensatórias Bolsa Família Etc E isso é muito importante E não deve ser recusado Em cada momento Em nenhum momento Eu sou o Deias Desde o primeiro momento Em que elas foram lançadas No Brasil Mas o que é importante É que o Governo Seja mais responsável Pelos interesses dos cidadãos Do que propriamente Pelos interesses dos negócios E os cidadãos Não se medem Aos palmos Como eu dizia ontem Na minha aula No meu discurso Há nas nossas sociedades Dois critérios De representatividade A representatividade Pela quantidade Pelo voto Pela eleição Que é muito importante Numa democracia Mas a representatividade Pela qualidade Pela exemplaridade Aqueles que são Quanto menos são Mais representativos são Os povos indígenas Quanto menos são Mais representativos são Porque representam A extensão do genocídio colonial Contra eles E que infelizmente Continuou Depois da independência Como sabem muito bem No Brasil morreram mais Depois da independência Que no período colonial Como as estatísticas Hoje mostram Portanto é este racismo Anti-indígena E anti-negro Que ainda continua A dominar A sociedade brasileira Um rebelde competente Tem que ter uma vigilância Total Diária Contra o racismo Isso tem a ver Com todos os seus Atos da sua vida O racismo brasileiro É o mais insidioso Porque não está Nas instituições As instituições Pelo contrário Promovem a integração Promovem a diferença Promovem a diversidade Mas no cotidiano Na rua Nos cafés Nas aulas Em todo momento A gente vê No massacre dos jovens Em Salvador Na brutalidade Da violência policial A gente vê o racismo Totalmente dentro Das mentalidades Das pessoas que atravessam De um lado do passeio Para o outro Sempre que uma cor É diferente da sua É exatamente Esta desconfiança Insidiosa Que vem de há muito tempo Que nós temos que eliminar A segunda grande ameaça Que está a pairar sobre nós É desvalorizar a democracia É desconsolidar a democracia Estão-nos a dar democracia Mas a democracia Cada vez vale menos Na medida em que Em muitos países Vejam agora na Europa Nós votamos contra Todas aquelas medidas E os governos democráticos Estão a aplicá-las Como é que é possível A democracia virou-se Contra os democratas Porque a democracia Está na mão De antidemocratas Porque não é imaginável Que neste país A banca ruralista Tenha mais poder De qualquer outra banca Neste momento Não é justo E nem é bom Para o país Que os sistemas políticos Pela forma como Estão organizados Permitam que Pequenos grupos Esses sim Que não são representativos Pequenos grupos Controlem a nossa política Portanto A nossa democracia Tem esta característica Que nós votarmos Cada vez mais Sobre coisas Cada vez menos importantes Em muitos países E por isso É muito importante Democratizar a democracia A segunda regra fundamental Que eu vos proponho Quando nos propuserem democracia Temos que democratizar A própria democracia Porque ela está A deixar de ser democrática À medida que nós Cada vez mais Não participamos Nas coisas mais importantes Porque essas Ocorrem Fora disso E é portanto Esta a segunda mensagem Que vos quero dar A terceira grande ameaça Que está sobre nós É muito presente aqui Nos vossos cartazes É a destruição da natureza Este conceito de natureza Que nos trouxe até aqui E é por isso que eu vos digo O conhecimento que temos hoje Não é o conhecimento Que nos vai tirar daqui Se vocês não puderem ter Exigir dos vossos professores Exigir dos vossos colegas Nos vossos grupos de trabalho Começar a discutir Aquilo que eu por exemplo Discuto hoje com os meus alunos O que são os direitos da natureza Porquê é que a natureza Pode ter direitos O que é que significa Dar direitos à natureza Eu vou-vos dar exemplos concretos Para saber Hoje quando uma empresa mineira Contamina um rio Sabem como é que ela compensa o rio Compensa o país Quanto compensa? Quanto compensa? Quando paga uma indenização Sabem como é? É só isto Fazem um cálculo Sobre o peixe Que deixou de ser pescado naquele rio Calculou o peixe Vale tanto A indenização é X Ora, a contaminação do rio Não foi a morte do peixe Foi a destruição